E hoje aqui o enorme prazer de estar a entrevistar o respeitável Bruno Mestre da Grande Loja da Sobrana de Portugal, João Postanarias. É uma honra para mim, enquanto maçom, que também sou, e num contexto de um jornal, que é um jornal que pretende ser o jornal da tolerância. E, portanto, é uma honra para nós também podermos contar com quem se pauta precisamente pelos princípios da liberdade, da igualdade, da fraternidade e, portanto, também da tolerância. E começamos por perguntar aquilo que ainda há bocadinho estava a contar. Como e porquê nasceu a Grande Loja da Sobrana de Portugal? Bom, João Frant, mais quero agradecer o vosso convite e dizer que é um enorme prazer, uma enorme honra, dado o prestígio deste programa e dos conteúdos que vocês abordam de forma muito pragmática, mas muito profunda ao mesmo tempo, e agradecer mais uma vez o convite para estar aqui. Ora, como é que surge a Sobrana? A Sobrana surge na mesma dinâmica que, muitas vezes, nós utilizamos em maçonaria, é dizer que não há coincidências. Vamos dizer que há cinco organizações energéticas. Dizemos que, digamos que existiram uma série de acontecimentos que nos levaram para um caminho que nós achamos que é um caminho que é importante também para Portugal. Tudo surge com o rito português. O que é que é o rito português? Não tem nada a ver com o rito que surgiu há cerca de 200 anos, que se chamava Eclético Lusitano. Absolutamente nada. O rito português nasce de forma perfeitamente oficial, consagrada na GLLP, na grande loja regular de Portugal, na altura com o grão-mestre José Moreno, portanto de forma perfeitamente oficial, em que tinha que surgir com três lojas, e é a respeitável loja Marchal Teixeira do Belo, 107, que torna possível o rito existir e que depois que o transforma de forma profunda em praticamente tudo, porque o rito era um rito que estava muito parecido com o rito escocês antiga e 7, aliás, já agora, vista mais, digamos, de instrução e de informação para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, um rito tem que estar obrigatoriamente, para surgir, tem que estar obrigatoriamente baseado num rito antigo, e portanto, porque o que é que é um ritual? Um ritual é um conjunto de movimentos, de palavras, de gestos, que permite a demonstração, permite a invocação do sagrado, e portanto, razão pela qual não convém que se mexa muito nisso, convém que haja uma espinha dorsal que seja igual, para que isso, para que crie a separação do tempo e a separação do espaço, e que só a partir daí é que o sagrado pode estar presente nas nossas sessões. E, portanto, foram alteradas várias situações, como, por exemplo, a nomenclatura dos oficiais, mantém-se o venenado ao mestre, mantém-se o primeiro e o segundo, mas, por exemplo, o chamado esperto, que vem do expert em inglês, é o contestável. O orador, fomos buscar a nomenclaturas da história portuguesa anteriores, é o corredor, o secretário, é o escrivão, o guarda interno, porque, por exemplo, nos goceiros não existe guarda externo, portanto, o guarda interno, o nosso é o guardião, a coluna da harmonia, é o maestro. A aclamação é diferente, é uma aclamação a São Jorge, não tem nada a ver com uma questão religiosa, aliás, se fosse por isso, as lojas não abriam em São João, todas as lojas abrem em São João, mas São Jorge tem a ver com a cavaleria espiritual, em que São Jorge é um santo icomênico, que é venerado não só por cristãos, mas também por judeus e por muçulmanos, e eu tive a oportunidade de ser convidado em 2015 para ir exatamente à Capadócia, o local de nascimento de São Jorge, na Turquia, que foi convidado pela Grande Loja da Turquia, foi dos maiores congressos maçónicos onde eu estive, regulares, completamente regulares, onde eu era, digamos, o menos habilitado em termos académicos, porque todos eles eram professores universitários, eu era o único que não fui, fui falar sobre São Jorge e sobre o rio português, estavam 600 maçons, e que foi muito interessante, porque o São Jorge, no fim de contas, é o paradigma do trabalho que um maçom tem que fazer em loja, ou seja, todos nós sabemos que a essência do trabalho maçónico tem a ver com a construção do nosso templo interior, para que nos consiga elevar a um nível de vibração energética diferente, que consiga, por vezes, quando o trabalho é bem feito, não é fácil, despertar um pouco a nossa consciência. E o São Jorge surge por aí, se reparem, se forem à net e virem um quadro do São Jorge, reparam sempre que tem um cavaleiro, um cavalo, ele está a matar um dragão e em terceiro plano surge sempre uma senhora, uma dama, e o que significa os nossos quatro corpos, ou seja, o cavaleiro é o nosso corpo mental, o cavalo é o nosso corpo emocional, e o dragão é o nosso corpo físico, ou seja, quando a mente controla a emoção, e quando a emoção domina a nossa parte física, nós ascendemos a um nível de vibração energética superior, que é o nível das suas, e essa é a razão pela qual o São Jorge está lá, por exemplo, uma coisa de particularidade muito interessante, antes de um sinal ser feito, ou de aprendiz, ou de companheiro, ou de mestre, existe um sinal com uma fechada que vai ao coração, e significa a abertura do chakra do coração, chakra do amor, que é verde, a razão pela qual a cor do rito português é verde. A grande diferença depois, não se coloca nem em aprendiz, porque é parecido, tem algumas situações distintas, nem em mestre, porque em mestre, praticamente todos os ritos têm de ser igual, mas muito importante. Em companheiro, todos os ritos têm cerimónias distintas, e a cerimónia de passagem das viagens de companheiro, que são viagens inspiradas na história portuguesa, onde, e isto é muito interessante, o rito português não é o rito de Portugal, o rito português é o rito da língua portuguesa. Muito bem. O que quer dizer que este rito é um rito muito ecuménico, muito universal, onde, por exemplo, e posso dizer-vos agora aqui em primeira mão, vai ser anunciado oficialmente, mas posso dizer-vos em primeira mão, que estamos... Ficamos muito honrados, creio. Estamos praticamente prontos para a abertura já, dentro dos próximos dois meses, das primeiras lojas de rito português no Brasil, com maçons que vieram todos de audiências regulares, e onde temos uma particularidade, é que os poemas de grande densidade espiritual e energética que existem no rito, e que ajudam, estes poemas ajudam ao psicodrama que é vivido num ritual maçónico, e de que forma, nós temos o melhor que existe dos poetas portugueses, desde o Agostinho da Silva ao Fernando Pessoa, da Lidl Pereira da Costa, Cunha Leão, António Telmo, António Coates, quer dizer, ao padre António Vera, portanto, são coisas de grande densidade. Por exemplo, se formos para o Brasil, alguns destes poemas podem ser poetas brasileiros, não há problema, porque desde que a densidade, desde que a força energética do poeta, do poema seja o mesmo. E se formos para Moçambique é a mesma coisa, se formos para Angola é a mesma coisa, e se formos para Guiné, para Guiné é a mesma coisa. Isto é muitíssimo interessante, traz esta universalidade, esta comunidade de um rito. E falado aqui o tempo interior, e é um tema que é um pouco complexo para muitas, sobretudo dentro de algumas igrejas e algumas religiões, o que é um tempo interior? Eu, se me permite, jovem, e já que me fez o reto da primeira pergunta, eu fugi aqui um bocadinho mais para o rito português, eu termino, se me permite... Ah, ok, ok, ok. O rito português, digamos... Foi uma conversa, foi um mote para que nós conseguíssemos fazer algo que nós achamos que Portugal precise. Bom, antes de mais é preciso perceber que em Portugal existem cerca de... entre 15 a 20 audiências maçónicas, as pessoas não têm a noção disto. A história da maçelaria em Portugal é uma história feita de cisões. Precisamente. E o que nós tentámos é que a nossa história fosse uma decisão. E o que é que nós decidimos? Bom, dado alguma experiência que eu tenho de maçelarias internacionais, de ter durante muitos anos visitado e representado Portugal em algumas circunstâncias nessas maçelarias, aprendi que, afinal, aqui a grande questão tem a ver com o mandato do grão-mestre. Bom, e nós assistimos, como forma geral, o mandato do grão-mestre seria 2 anos mais 2 anos. Existem maçelarias 3 anos mais 3 anos. E agora há maçons, há grão-mestres que já estão há 9 anos no poder. Eu já nem vou falar de Portugal, mas estou-me a recordar agora, por exemplo, um grão-mestre que eu conheço bem, por exemplo, em Espanha, e que já lá está há bastantes anos. O problema do poder é que o poder, nós só conhecemos alguém quando lhe damos poder. Exatamente. O poder é uma espécie de uma luz que mostra exatamente quem é que nós somos. Se somos bons, ficamos magnânimos. Se somos maus, ficamos cruel. E o grande problema dos mandatos é que, estruturalmente, pode mudar uma obediência toda. Porquê? Porque quando um grão-mestre se eterniza no poder, grande parte daqueles que o secundam ou que estão na oposição mudam tudo quando assumem o poder, depois. E a obediência é prejudicada, porque não há uma continuidade produtiva. Se nós formos aos Estados Unidos, se nós formos, por exemplo, ao Japão, os mandatos do grão-mestre são de um ano ou de dois anos. Então, esse foi o nosso compromisso. Nós somos a única obediência em Portugal que tem um mandato de dois anos. O grão-mestre tem um mandato de dois anos e não se pode voltar a candidatar de forma consecutiva. E porquê dois anos? Porque se Vasco da Gama foi à Índia e veio em dois anos, quem é que somos nós para não podermos fazer alguma coisa? Isso é verdade. Isto é uma corrida, é uma maratona, mas ao mesmo tempo uma corrida de estafetas. Primeiro, em dois anos não me parece que vá haver uma guerra de poder. Porque ninguém vai fazer uma guerra de poder há dois anos. E segundo, em dois anos nós vamos tentar dar o máximo de nós. porque um maçom que assume a responsabilidade e o dever de ter um cargo deste género tem que servir os outros, não se pode servir. E, nesse sentido, vai tentar fazer tudo o que esteja a seu alcance para em dois anos conseguir fazer isto. Quais são os outros, aquilo que nós achamos que nos diferencia ao fim destes dois anos? Porque antigamente era um sonho, agora nós estamos a ver uma obra que foi feita e que vai demorar o seu tempo. Todos nós sabemos que nós semeamos e colhemos o que semeamos. Bom, primeiro tem a ver com esta questão do mandato, fundamental. Segundo, tem a ver com a transversalidade que nós profundamente achamos que uma maçonaria no século XXI deve ter. Ou seja, uma maçonaria deve estar ligada à sociedade de onde vem. Se uma maçonaria no século XXI estiver arredada da sociedade, no nosso entender, não tem razão de existir. Ou seja, não a serve. Precisamente. Trabalha só para si. Não é maçonaria no sentido da essência da palavra. Todos nós sabemos que nós, ao trabalharmos o nosso templo interior, vamos ser um bem para a sociedade. Ora, se nós não formos um bem para a sociedade, guardarmos isso para nós, as coisas começam a complicar-se. E, neste sentido, basta ver as mais importantes maçonarias a nível mundial. O que é que fazem? Nós podemos ir à americana. Podemos ir à inglesa. Nós vemos o que é que os ingleses, que são, digamos, o paradigma da regularidade a nível mundial, fazem. Estão perfeitamente enquadrados com a sua sociedade. Por exemplo, em termos de solidariedade, a United Grand Loge of England, em 2017, ou seja, os números de cor, doaram mais de 33 milhões de libras à sociedade. Eles estão presentes em tudo o que sejam as franjas da sociedade mais desfavorecidas. Ora, isso é fundamental fazer. Então, o que é que nós fizemos nesse aspecto? A Grande Loja Soberana de Portugal decidiu, porque é ainda pequena, aliás, deixo-me dizer-lhe que seremos sempre poucos para fazer o trabalho que nós temos em EF, sempre poucos, mas quanto maior for o número de obreiros que nós tivermos, maior é a capacidade que nós temos de fazer o bem para a sociedade. E, nesse sentido, nós decidimos intervir numa área muito específica e que eu, infelizmente, prevejo que vai ser cada vez maior. Tem a ver com a questão do cheiro-abrigo, que nós chamamos de 100 abraços. E o que é que nós fazemos? Não é só dar comida. Repara, a maçomaria não é uma IPSS, não é uma santa casa de misericórdia, não é uma instituição de caridade, não é essa a intervenção que ela deve ter. Nós somos uma ordem iniciática. Ou seja, a iniciação quer dizer voltar ao início. É uma religação. É voltar à essência divina e termos a oportunidade de evoluir nesse sentido. Então, o que nós fazemos é, nós vamos juntos sem abrigo, como temos feito de forma perfeitamente regular desde 15 de setembro de 2018, e estamos com eles. Por exemplo, nós temos uma ação que chama-se um Pop-Up Solidário. Nós temos uma carrinha, abrimos as portas da carrinha e em dois minutos montamos uma sala de estado no Moito Lisboa, com pufos e candeeiros, com pilhas, etc. Temos várias figuras públicas na nossa audiência que cantam com eles, que ouvimos a dizer poemas, eles cantam, eles conferenciam-nos coisas. Há comida, mas essa parte não é fundamental, porque como se sabe, infelizmente, por vezes o que se passa é que as pessoas chegam lá, deixam a comida e vão-se embora. Não, e nós estamos ali. É algo, do ponto de vista emocional, muito denso, muito forte. Às vezes seguimos lá, seguimos lá pensado mais na vida, porque é muito fácil hoje em dia entrarmos numa situação de sem-abrigo. Basta uma pessoa divorciar-se, perder o emprego, quando dá por ele, está na rua. Mas nós damos-lhes medicamentos, nós fizemos uma campanha, oferecemos máscaras, temos gente que os ajuda a tratar da documentação, do cartão de cidadão, para que eles sejam elegíveis para poder receber subsídios. Temos uma intervenção muito centrada também na arte, temos artistas que os ajudam do ponto de vista pedagógico a terem uma ocupação em que eles se sintam bem para a sociedade e a nossa última situação, que está agora e vai demorar o seu tempo, tem a ver com, para, a nossa intervenção por sem-abrigo não é de lhes dar coisas, é de os ajudar a ajudarem-se. Precisamente. Veio da história do, nós vamos ensiná-los a pescar e não a dar-lhes o pássimo. Não a dar-lhes o pássimo. Nesse sentido, temos um programa de solidariedade social ou de economia social, onde nós estamos a selecionar alguns sem-abrigo, que nós já identificámos com potencial, que estão em bairros muito complicados, estavam em bairros muito complicados, para os ajudar a ter a sua pequena empresa e nós, com várias vertentes, vamos ajudá-los a elevá-los. Ou seja, uma ação só tem direito a olhar para baixo se for para ajudar a elevar o outro. Tem que ser um movimento não vertical, mas temos que perceber que temos que estar em horizontalidade. Primeira situação, intervenção social. Segunda, muita formação, muita instrução, muita educação. Como é que nós o fazemos? Fazemos em loja. Temos uma loja de investigação, formada com professores universitários, fizemos um acordo com a Quatro Coronati, em Inglaterra, e com a Onard de Villecourt, em França. Temos programas de leitura, temos um gabinete de estudos que, inclusivamente, é algo não maçónico, que tem, não com maçons, aliás é maçónico, mas não tem maçons, é com profanos, mas que tem uma intervenção diferente, e depois temos, digamos, a formação é algo que é fundamental. Temos visitas de estudo, temos os podcasts, se entrarem no nosso site vão ver que têm várias situações, as conversas da soberana, portanto, tem um programa muito extensivo da educação. E são esses quatro pilares, ou seja, transversalidade com a sociedade, muita formação, muita educação, é a forma de evitar adormecimentos dos maçons, maçom só se desilude quando se abelude, parte social e muito o rico português. Essas são as nossas quatro ações fundamentais. E nesse contexto, regressando à pergunta que fiz há pouco, como é que tu introduzes o conceito do Templo Interior, que é um conceito muito maçónico, na perspetiva da Grande Loja Soberana? O Templo Interior é algo que devia ser transversal a todas as obediências. Acredito que todas elas o tenham na sua essência. O que falta é depois a parte prática. Digamos que o que nós tentamos é estar atentos, porque nós não somos melhores que nenhuma audiência, mas digamos que o que nós fazemos é estarmos muito atentos a isso. Ou seja, vou dar um exemplo concreto. O trabalho, por exemplo, que um aprendiz faz depois de entrar, há aquele deslumbre da iniciação, nós temos um acompanhamento que é feito não só pelo padrinho, como o padrinho está a transformar-se num chamado mentor, nós temos um cara que se chama mentor, há um acompanhamento que é feito ao longo da vida maçónica do maçom, porque nós sabemos que às vezes o padrinho não tem capacidade ou não tem disponibilidade para ajudar o seu afilhado, que por vezes os vigilantes não conseguem fazer o trabalho que infelizmente deviam fazer e então nós temos um departamento, nós temos um grande oficial que é o grande por setor. Portanto, nós, digamos, tornámos, pragmatimizámos, digamos, tornámos pragmática a nossa ação da educação. Nesse aspecto existe um cargo grande oficial que é o grande por setor, com o vice-grande por setor, vice-grande bibliotecário, fizemos um acordo, por exemplo, com a editora Zé Filho, onde nós facilitamos, até do ponto de vista monetário, a aquisição de livros para que o maçom possa fazer a sua biblioteca maçónica e fazemos um acompanhamento. Deixe-me dizer, Jorge, que é mais interessante fazer o seguinte, todos nós andamos à procura da verdade. Sem dúvida. Todos nós andamos à procura da verdade. E tem que ser, digamos, a parte, uma parte até bastante substancial da doutrina maçónica que não pode ser ensinada. Tem que ser vivida. Tem que ser vivida, tem que ser experienciada, tem que ser intuída. Precisamente. E quando nós achamos que já atingimos a verdade, ou seja, que subimos a montanha, aí é que percebemos que, afinal, existe um sem número de montanhas e que aquilo que nós dizemos que é a verdade é apenas uma parte da verdade. E lá vem mais um percurso. É preciso perceber que isto é uma maratona sem corrida à vista. Porque senão a pessoa desilude-se. Depois é assim, todos nós temos a nossa verdade. Nós vamos ali à procura da chave. Todos nós vamos em direção à luz. Em princípio, todos os maçons têm aqui em direção à luz. Depois têm todos os caminhos paralelos, comunidades diferentes, enquadramentos culturais diferentes, seja o que for. E nós temos que perceber que, e essa é a função dos mestres, qual é o músculo que precisa de ser trabalhado nesse irmão. E tentar encaminhá-lo para aquele... Porque nem todas as matérias são interessantes para mim, ou para o jovem, ou para o que seja quem for. Nós temos que perceber qual é a chave que cabe no nosso cadeado. E o método de ensino da maçonaria, isto é muito interessante, o método de ensino da maçonaria, que aliás é dito, não vamos dizer aqui, mas é dito, logo, a palavra de paz e a palavra sagrada são explicadas. E explicamos que, no fim de contas, e agora estou a fazer uma analogia, nós não o levamos o tijolo por ele. Nós ajudamos-o a levar o tijolo. O método de ensino da maçonaria tem a ver com nós. Ele quer, ele tem que dizer que quer subir o degrau, nós mostramos o degrau. Mas depois é ele que sobe o degrau. Então, se quiser subir o outro, ele tem de demandar. Ok? Ou seja, a aprendizagem é sempre feita em função da pessoa que aprende e não da pessoa que ensina. A pessoa que ensina é um facilitador de comunicação. A pessoa que aprende está em busca e tem que dizer que quer. Busca. O que o mestre maçom deve fazer é dar uma lanterna para que ele possa ver coisas que até aí não viu. Porque depois é esse o caminho. Ele tem que perceber qual é o caminho dele. Há muitos caminhos. Há muitos caminhos dentro da maçonaria. Eu, às vezes, costumo explicar, então, quando nós entramos nos altos graus, é quase como se entrássemos para uma faculdade. Quer dizer, há a faculdade de Economia, a faculdade de Medicina, a faculdade de Engenharia, a faculdade de Diretatura. E dentro destas faculdades existem centenas ou dezenas de pessoas. Portanto, estão um caminho que nunca mais... O caminho do conhecimento é uma coisa deliciosa, deliciosa, para quem verdadeiramente quer procurar o conhecimento. Portanto, a pergunta é... Na soberana, a pergunta mais importante não é... Porquê é que eu sou maçom? Não. A pergunta é... Para que é que eu sou maçom? Muito bem. É um call to action. É... Vamos embora. Principalmente, mais do que nunca, eu acho que a maçonaria hoje em dia faz todo o sentido se for vivida de forma verdadeira. Ficamos, então, com uma noção muito curiosa sobre o que é o templo interior, porque é tudo aquilo que estiveste a explicar, sem sombra de dúvida, é o reconhecimento de nós próprios, é o facto de nós termos uma relação direta com Deus, no caso, e termos uma relação direta com o Gadu, se quisermos chamar assim mais adequadamente do ponto de vista maçónico. Mas, então, pegamos de outra forma no tema. E a maçonaria existe com e há quanto tempo? Porque a ideia de que, de facto, existem muitas maçonarias, muitas grandes lojas, do meu ponto de vista nem se calhar é particularmente negativo, até é capaz de ser saudável, ou que assim seja, mas como e há quanto tempo isto é assim? Pois, essa é a pergunta de um milhão de dólares, não é? Se nós formos ver... Que é uma pergunta que a gente se for. Sim, eu acho que não há uma resposta direta para isso. O que há é... Vamos lá ver. É assim, vamos pegar aqui no rito, por exemplo, onde eu fui... É um rito muito bonito, onde eu fui iniciado, que é o rito escocês, antigo e aceite, talvez o mais conhecido a nível mundial. O rito escocês, antigo e aceite, nem é antigo, nem é escocês e nem é aceite por todos. Começamos por aí. Aqui a grande questão é que, e é muito interessante esse que o Joff fez a pergunta, bom, a maçonaria vem de onde? Vem do antigo Egito? Bem, mas o rito de Méfis e Jair não é muito antigo. Há muitos ritos muito mais antigos de Méfis e Jair. E o ratificado, por exemplo, o ratificado é tão antigo que até veio ratificar outras situações que não estavam corretas. Eu tive a oportunidade, a honra, o prazer, o privilégio de poder ter estado com o ser boníssimo grão-mestre João Marco de Ivenzá, que é uma lenda viva da maçonaria europeia. Ele é o nono grão-mestre em linhagem direta do Jean-Baptiste de Villarmoz. E posso dizer que nós temos neste momento tratados de amizade feitos com o grande priorado ratificado, o mais popular que existe, de Espanha. Vamos assinar agora com o de Itália, de Roma. E fomos convidados em dezembro para ir a Leão assinar com eles, exatamente porque eles reconheceram o trabalho do ponto de vista espiritual. A nossa soberana trabalha muito para o ponto de vista espiritual. Nós não temos só o rito português, portanto, na soberana trabalha-se o rito português, trabalha-se o rito escocês antigo e sei, trabalha-se o rito retificado, os escocês retificado. Mas estávamos a falar, portanto, os ritos são todos distintos, mas são muito baseados. E agora, isto é muito interessante, eu, por exemplo, que fui garante de amizade de Portugal e de Turquia e de Portugal, tinha-se bem um país muçulmano, sei como é que se trabalha lá, é muito interessante, somos todos maçons, verdadeiramente, somos todos maçons. Foi muito interessante, eu tive a oportunidade de estar presente na Capadócia, numa sessão maçónica, em que, nessa sessão maçónica feita debaixo de terra, portanto, numa gruta, não é numa gruta, é debaixo de terra, não é numa gruta, é uma catacumba, digamos, em que o venerável mestre dessa sessão era o grande-mestre da Turquia, da grande loja da Turquia, portanto, regular. O segundo vigilante era um grande oficial da United Grand Loja of England e eu tive o prazer de eles me convidarem para ser, aliás, ele era o primeiro vigilante e eu tive o prazer de me convidar para ser segundo vigilante. Então, eu falava em português, o nosso irmão inglês em inglês e o nosso irmão turco em turco. Isto é lindíssimo. Isto é um paradigma do que a maçonaria faz. Nós podemos ter línguas diferentes, mas a nossa essência é a mesma. Mas eu não quero refugir do tema, pelo que eu estou a ir ao fundo ao tema. Então, de onde é que vem a maçonaria? Ninguém sabe, há várias opiniões sobre isto e o dia em que todos sabemos de onde é que vem, deixa de ser muito, deixa de ter aquele mistério. Mas há algo que eu... Já descobriu um documento de 900 e qualquer coisa. Não, mas é isso que eu tinha a dizer. Nós podemos dizer o seguinte, bom, os maçons operativos, ou seja, os pedreiros operativos, eram construtores de catedrais, todos nós sabemos. Ou seja, o seu cliente era a igreja. Nós temos alguns da nomenclatura que é utilizada hoje em dia, vem do século VIII. Todos nós já ouviram, com certeza, falar do venerável Beda. Era um monjo. É daí que vem o nome de venerável. Primeira vez que se eu falar em venerável, vem exatamente o venerável Beda. Mais outra situação interessante. A primeira vez que se eu falar em Câmara do Meio, vem exatamente do século VIII, deste venerável Beda. Há várias terminologias usadas em todos os ritos que vêm desta altura. Ou seja, não há dúvida absolutamente nenhuma que a maçonaria tem uma base cristã. Sim. Tem uma base cristã. Sim, também. Digamos que é daí. E depois é, digamos, baseada muito na lenda do rei Salomão e no Antigo Testamento. O que se passa é que esse paradigma, esse conjunto de alegorias que depois, baseado nelas, são desenvolvidos. Eu recordo-me que quando o rito, quando os altos graus do rito escocês antigo e aceito surgiram nos Estados Unidos, logo no princípio de 1800 e pouco, em 1804, em 1806, agora não me estou a recordar o nome, a data, as sessões maçónicas eram o segundo maior espetáculo cénico a seguir às óperas. Ou seja, o psicodrama vivido, isto é como nós íamos ver um filme, se o guião estiver mal escrito, se os atores não forem bons, nós não conseguimos ter o grau de emoção. Vamos lá ver. Nós quando vamos ver um filme, sabemos que o filme não é verdadeiro. Ou mesmo que seja baseado numa história verdadeira, nós sabemos que não se vai acontecer. Ó Jófrio, nós não nos emocionamos, se aquilo estiver bem feito. Nós não choramos, nós não rimos, nós não nos assustamos. Então o que é necessário é nós conseguirmos vivenciar aquela emoção que, de forma muito séria, muito bem feita, está desenhada para ser vivida por cada um de nós, está conservada, digamos, para ser vivida e revivida por cada um de nós, desde que isto é uma coisa quase mágica, não é? Aquela emoção foi armazenada naquelas palavras, eu não quero ir muito longe, estamos a falar de numerologia sagrada, estamos a falar da geometria, e portanto, que está contida, por isso é que não se pode mudar por mudar. As pessoas têm que saber o que é que estão a fazer. Nós não podemos pegar num ritual e mudar, porque achamos, nós temos que perceber qual é a verdade que está inscrita ali dentro. E depois, se soubermos fazer isso, conseguimos, nós temos que ser um pouco, cada vez mais, o maçom tem que ser um alquimista. Ou seja, o que é que era o alquimia, quer dizer, todos nós sabemos que não era transformar, a pedra em ouro, a pedra era o ser humano. Como é que nós conseguimos, porquê? Porque os alquimistas, na altura, se explicassem exatamente o que é que eram, era a heresia e, portanto, o iam para afogar. Então, eles tinham que explicar, através desta simbologia, desta alegoria, tem que haver uma descodificação mental do símbolo. E, portanto, o maçom deve transformar o seu homem, que está lá dentro, a sua pedra, a sua pedra bruta, em ouro, digamos, não é? Precisamente. E, na transformação do ser humano de pedra em ouro, no caso, isto é, aperfeiçoar a nossa pedra, que está sempre, sistematicamente, a necessitar-na aperfeiçoamente, vou deixar uma última provocação, que tem um bocado a ver também comigo, liga-se passagem. Então, e porquê que as mulheres não estão na maçomaria? Mas, ó jovem, as mulheres estão na maçomaria. Há grandes lojas femininas, há grandes lojas mistas. Eu acho que, vamos lá ver, eu não tenho nenhuma posição definida relativamente a isso. Até porque, conforme já lhe disse, há gente que sente, eu acho que as senhoras são a melhor parte de nós. Vamos lá ver, a questão é esta. Aliás, conforme eu lhe disse sobre o paradigma de São Jorge, quem percebe de energia sabe que a energia das senhoras... A pergunta passou por aí. Hoje em dia, eu penso que a própria grande loja, a United Grand Loja of England, tem já um entendimento das senhoras completamente já diferente. Nós sabemos que as coisas... Eu não vejo que eu, pessoalmente, esta é a minha posição, na grande loja soberana em Portugal, não vejo que a evolução de uma maçom seja estarmos todos juntos. Porque as grandes lojas femininas também não querem maçons homens lá dentro. Eu acho que tem muito a ver com cada um de nós. O que eu acho é que, realmente, a energia feminina é uma energia única. Aliás, falamos disso. Há várias igrejas. Há gente que, como é lógico, tem conhecimentos muito mais profundos do que eu sobre isso, em que uma das razões pela qual o padre era neutral não era porque não pudesse casar. Era porque as senhoras sentavam-se de um lado e os homens sentavam-se de outro. Ou seja, havia, se quiser, a coluna da lua e a coluna do sol. Portanto, tem a ver com uma questão energética. E o padre era o pêndulo ali no meio, era o que estava no meio. Eu não vejo que a evolução seja só ter senhores, porque, conforme lhe disse, já existem lojas mistas e trabalham muito bem. E já existe maçomaria feminina. A única coisa que eu lhe posso dizer é que todos nós ganhamos com energia feminina. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Ora, muito bem. Acabámos de estar há muito tempo nesta conversa. Vamos guardar a conversa sequente para outras alturas. Fico-lhe profundamente grato pelas suas palavras e pelos seus ensinamentos. Estou crente que esta entrevista vai ser muito vista nas redes sociais. Muito grato. Respeitável meu mestre. Jófilo, foi um prazer enorme. Com este distanciamento social que nós temos que ter, mas ao mesmo tempo mais atentos do que nunca, porque estamos a viver um momento disruptivo da sociedade em que a maçomaria precisa, mais do que nunca, estar desperta com o risco de deixar de ser aquilo que ela é da sua essência. Absolutamente acordo. Muito obrigado, Paulo, do convite mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Santamente. Obrigado.